Depois desta entrevista mais doce que o próprio mel, volvemos voltar à música com o Ricardo Velho no palco do Aqui em Portugal. Estamos em Vizela. Muito boa tarde. Perfeita sem sequer tentar E na calçada tu padeces flutuar Em câmera lenta na minha mente Este momento eu vou guardar Como uma lagunela bonita Quando tu passas por mim ficas mais bonita Não faz a hora de te ter e acredita Oh bonita, tão bonita Não faz a hora de te ter bonita Bonita Sobes à graça e vês a vista Olhas e sorris Mas a menina e moça Não me conquista Porque eu só tenho olhos para ti A brisa leva o teu, 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 teu ar E a rua fica serena E até o sol parece que só quer brilhar Não faz a hora de te ter e acredita Oh bonita Quando tu passas por mim ficas mais bonita Eu vou ser um, tu vai ser a minha rainha Um cavalo branco vou levar a caixa de colinas Oh, bonita, tão bonita Não foi a hora de te ter Bonita 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 Tão bonita, tão bonita 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 Quando tu passas por mim, ficas mais bonita Não foi a hora de te ter e acredita Oh, bonita, tão bonita Não foi a hora de te ter Bonita Eu vou ser o rei, tu vai ser a minha rainha Nunca vai o tempo, bom, com a parte de colinas Oh, bonita Tão bonita É hora de te ter Bonita 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 Bonita, tão bonita Bonita Oh, bonita Oh, bonita Oh, bonita Bonita Ricardo Ricardo Velho Muito obrigada, Ricardo Esta música é tão gira Muito obrigada É bonita como tu Oh, muito obrigada Muito obrigada E como és todas as mulheres de Vizela É verdade Olha Esta música Marca uma nova fase também da tua carreira É verdade É uma nova viragem na minha vida Onde eu fui muito feliz durante 20 anos Com a dupla que toda a gente conhece O Ricardo Henrique Hoje em dia Quis usar Quis usar o meu nome próprio Também homenagear o meu pai Que também é aqui perto, é de FAF Portanto eu devo ter família aqui em Vizela também, provavelmente Eu tenho aqui uma costela, Nortanha também E é para simbolizar isso O meu pai homenagear ele também, a minha família E hoje em dia estamos a abraçar este projeto Juntamente com a Vidisco Juntamente com o Paulo Martins, o meu produtor Uma nova vertente musical Mais comercial, mais pop E muito gira, muito gira mesmo Obrigado Como é que te podemos seguir? Nas redes sociais Através de todas as plataformas digitais Nas redes sociais Ricardo Velho Oficial Music Portanto É ir procurar, não é? E neste momento estou a fazer um challenge Com esta música bonita no TikTok Portanto Quem quiser fazer a dança Está lá Olha O Hélder não está aqui a ouvir Mas é que eu ando a fazer os vídeos do TikTok Vou já à procura para fazermos o challenge Olha Estás a ouvir Hélder? Estou à espera O que é que eu fiz? Olha